MÚSICA Oi, gaios e gaios, Miguel Jóquer aqui para vocês novamente com mais um vídeo desta vez trago os psíquicos como foi pedido aí e uma versão mais free to play vou explicar porquê porque ainda dá para fazer mais free to play que isto e depois ainda vos trago outra versão que está a ser mais usada mas para mim esta aqui que ninguém usa para mim é a melhor versão eu vou só falar aqui inglês rapidão so guys, today I'm bringing psychics like you guys asked me in the comments and for me, I know that people are using No Mortal can resist or band it I will show a version at the end with that but for me this version is the best one because only against Red Ice No Mortal can resist is better but if you really work on this you can get, for me, you can get a pretty pretty strong deck because I almost never lost and I will show you the power of this deck because you can play with Destiny Draw then Overdrive can bring you Destiny Draw 2 and can bring you all the level 3 if you have a Bjorg you can change this guy for a Bjorg if you want and then the Field Spells, if you only have one you can run one and like double summon or something to protect your monsters like Super Rush Headlong and you can run a third Psychoness if you want but I think you don't need with Destiny Draw then Mirror Roll is not a must you can use Super Rush Headlong too so basic of this deck is Destructor destroy all back rows Psychoness destroy the monsters and then you just need to one turn kill with Overdrive and all the level 3 guys so this is pretty pretty really strong 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 is a strong deck so I will show you guys Replays then I will show a last version that you guys are more familiar with but this one is my favorite tonga, caras, it's like this deck for me for me there is a version that is more used in the moment that they already have caught up with her but for me this version for me sinceramente if it is well worked it will be better and it will be a level COG for me it will be a level COG because you here this deck that I already used and I did a better because I said we needed a level 3 but I have here the level 3 so now I'm on my 5 maravillas and the destructor basically this here I call him all the monsters that you want it's a mercator mercador it's easy to pick and the destructor it will be the most difficult 2 it will be good even if there is only one it will be bad then if you have a Bjorg you will be able to put for a lutador or a psíquico the camp 1 would be good if you don't have one you will have to put in vocação for example superimpulso if you don't have a parede you will have a superimpulso if you don't have a superimpulso your parede it will not be obligatory you can even put 3 psychonese if you want basically it's like the destructor destroys all the magias and the armadillas and the psychonese destroys the monsters and then you with the overdrive give the one turn kill after the sacar the destino you go with the Agus which is very important with the Gaia you add you're brincing to sacar the destino and you add to what you need or if you need to destroy monsters you need to destroy magia you need to destroy this basically it's you need to control use the control basically it's the deck it's very strong e depois irei-vos mostrar a outra versão de No Mortal Can Resist que muitos caras já pegaram Kog ou até poderão usar o Bandido também eu depois irei-vos mostrar estas duas versões mas esta é a minha versão favorita por isso vamos lá aqui aos replays vamos ao primeiro vamos ao primeiro duelo vamos mostrar o que podia deste deck é quase sempre 1 turn kill é a base deste deck deixa a pessoa dizer aqui em inglês a base deste deck é um psíquico então é por isso que eu gosto é quase sempre 1 turn kill e é por isso que eu prefiro que nenhum mortal possa resistir mas então você pode fazer ainda melhor e chegar um muito alto level Kog level honestly in my opinion because people are not running to Eastern pronto caras eu aqui basicamente vocês irão ver nem vos vou mostrar já aqui set or back row eu co-op si aqui que eu escolho o meu destrutor que é o que eu preciso o destrutor bang isto é mão perfeito também bang destrói agora já posso usar destiny draw I can use destiny draw now if I want mesmo com overdrive também poderia usar desta nidraw já sacar destino agora controlo o cara não é meto ali o michizuri porque é uma armadilha fica lento não é ele já não tem o que fazer aqui sim só se me conseguiste destruir aqui mas não conseguiu sacar destino saikonese destrutor saikonese eu podia também sacar o controle não é mas não adecia pronto então vamos ao próximo replay bem já estamos aqui no segundo replay vou-vos mostrar este deck é muito forte eu adoro jogar com ele porque brincar com a habilidade de sacar destino é muito bom eu gosto de brincar com essa habilidade e neste deck salva muito porque as cartas que você precisa serão adicionadas à mão não é e você está sempre a pagar pontos de vida para usar sacar destino pronto aqui chama não é overdrive 10 monstros sem pagar nada ninguém está a usar twister não é eu acho que uma das razões deles não pôr ainda esse torneio no jogo é por causa de psíquicos até psíquicos e turno para podermos jogar com os psíquicos como ainda não há 5 e é um deck que depende muito dos 5 do psíquico vocês vão ver aqui não tenho hipótese eu todos os duelos sinceramente que fiz eu não fiz contra red eyes mas todos os duelos que fiz principalmente de coveiros decks anti meta tudo que tenha muita armadilha perde completamente para este deck destruído eu escolhi o de estrutura que é o normal limpa a backroom também quero deixar os parabéns a um cara que pegou o cove com o nosso deck Gaia que é o nosso último vídeo deck Gaia deixa-me só dizer aqui em inglês o último vídeo foi um Gaia deck e eu já tenho um cara que pegou o cove com ele então é muito legal estou feliz e estou agradecido por ele pronto aqui vocês vão ver eu vou dizer aí o nome sim tem vários caras que já pegaram cove aqui que agradeceram aqui ao canal e eu fico muito contente porque é esse o meu objetivo fico muito contente por vocês todos e quem já pegou cove com a ajuda do canal pode até deixar nos comentários que é só para ver quantos é que ainda veem nos vídeos pronto vamos ao próximo vídeo então bem já estamos aqui no próximo vamos lá ver este deck sinceramente dá para fazer muito free to play se vocês ouviram o que eu expliquei e é muito muito forte eu depois ainda vos vou mostrar o outro se tiver tempo aqui os outros dois no mortal cano resist e o outro pronto aqui uma 1 muito boa só faltava aqui Psychoness com Psychoness eu vou 1 turn kill este game pronto aqui uso chamei logo dois e o bom disto é que mesmo que eles destroam bem sempre um monstro para mim por isso um Bjorg também não seria mau neste deck mas eu não coloquei para não ser assim muito burguês mas mesmo o campo vocês não são obrigados podem usar vocação dupla ou super rush headlong só fica um pouquinho mais lento super impulso ou invocação dupla pronto aqui preferi dar cabo do cara não é vamos lá ver vocês vão ver este deck é muito forte sinceramente pronto aqui é o básico já me saiu a Psychoness não é aqui contra o meu destructor os caras nunca roubam o monstro e esse é o problema deles porque se eles roubassem o monstro estariam em melhores mal aqui é menos um para mim mas não importa porque aqui é o unturned kill pronto então vamos ao próximo duel bem já estamos aqui no próximo duel vamos ver vamos ver este deck ainda dá para melhorar mais específicos sinceramente têm potencial aqui contra um deck control não é uma coisa boa aqui é que os caras tenham medo de eu sacar o destino também se eu sacasse ele quis jogar como sacar ao destino não me quis atacar mas só perdeu o tempo ou aqui virei antes de chamar não é porque é lógico que ele tinha aqui uma armadilha aqui uso o efeito de campo a chamar especialmente dou aí a melhor coisa que ele devia fazer aqui era o control mas roubar para ele o adoro destrutor pronto e aqui basicamente vocês vão ver o poder do destrutor destruir tudo não é agora ainda lhe vou colocar agora sim ainda lhe vou colocar uma carta em cima agora é só matar o cara não é pronto vamos então ao último duelo bem estamos aqui no último duelo contra uma imagem de um cãozinho dourado vamos lá isto é só para mostrar o poder eu sei que Kog não dá para ver bem os decks mas sinceramente está muito forte como vocês vão ver aqui a minha mão foi normal ruim aqui só que basta começar o monstro psíquico uma proteção e o overdrive e o poder vocês vão ver vocês vão ver aqui o poder deste deck uma mão normal não tem nada de especial e tudo que está aqui é free to play nesta mão atenção atenção pronto vocês irão ver aqui agora paguei ou seja já tenho sacar destino já tenho sacar destino aqui aqui biorg dava jeito só que eu estava a usar sem biorg vocês se não tiverem não precisam também porque temos sacar destino aqui você controla o jogo saca o destino psiconose edit gaia e já posso usar outra vez sacar destino no próximo turno eu posso re-use a destino duel é por isso é tão perfeito é tão balance este deck pronto então vamos ao próximo deck então eu vou mostrar agora o ranked duel e depois faremos o próximo deck bem vamos ver se esta partida não demora muito que assim ainda vos posso mostrar mais dois tipos de deck que estão a ser muito usados que é o no mortal can resist que está a ser muito usado e o bandido com a skill de bandido mas sinceramente este que eu estou a usar mais um bandido mais um bandido ai bandido olala mão ruim mão ruim dos infernos bem não faz mal não faz mal reiniciar vamos lá ver o que é será que é fênix contra fênix se calhar terei problemas sou against fênix maybe i will have problems i think and no mortal can resist version is better against fênix bem aqui humm como eu não sei o que é mas vou colocar o aguix na mesma vou colocar só um como eu não sei o que é ai frogzinho frog triborne frog frog é mesmo também onde é que forte atenção só que o frog já não bem o frog já não bem aqui é por isso que eu gosto deste menino troll trollada eu soubesse pôr aqui a imagem do troll agora eu meti aqui se eu pudesse colocar o troll na minha cabeça agora eu vou fazer pronto só se for outro frog é que eu fui trollado vamos lá só são nível 3 não é vamos lá ver o cara sacou outro sapinho bem eu estou a ver que este jogo não há ação não há ação neste jogo tem que haver ação preciso de perder pontos de vida preciso de perder pontos de vida preciso de perder pontos de vida some life points vamos adivinhar o que é sapinho de novo bem como eu sei que é sapinho mas nem vou colocar pode ser aqui um ia colocar aqui as minhas cartas viradas para baixo mas nem vou a boa coisa da Serena lá está a boa coisa da Serena é que só se for tributada porque se for destruída ele vai me deixar trazer o monstro que eu quiser e ele terá problemas graves ai planetário que deca é este deixa-me só falar aqui em inglês guys, I don't know what the fuck this tech is, but I really don't know mas não importa aqui vou ganhar, ganho já ou não eu não sei se ele tem Kuribe ai 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 desculpem lá caras, peguei um deck fuleiro não é? não é? para não é minha vou fazer tempo será que eu ainda tenho aqui? um, dois, acho que tenho sim bem, vamos lá ver esta jogada espetacular vocês dizem nossa cara nunca tinha pensado nisso vou pagar ahn pfff 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 não pfff 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 m eu só paguei aqui para poder usar o sacchar destino já está feito por isso vamos ao próximo DEC 稍 gentlemen, desculpem que ele tinha um SAC schools dead então eu vou中ar o final DEC como vocês podem ver só perdi aqui um duelo mas nem sei se foi com este deck como vocês podem ver eu só perder um jogo então caras, a última versão está aqui é das versões mais conhecidas não está perfeito também mas está muito forte principalmente contra Red Eyes e Phoenix é a vitória quase certa deixa-me só explicar aqui este deck é um um deck que a maioria das pessoas usam e é muito forte que já teve cog muitas vezes e principalmente este deck é bom contra Red Eyes e Phoenix principalmente contra Phoenix é GG então vou mostrar para vocês um game play e depois vou mostrar um duelo que tenho que fazer eu chamo um amigo de mine com um Phoenix top deck Phoenix cog deck então caras, depois chamo meu amigo para testar porque os caras dão Rage Quick saem de lá, fecham o jogo por isso ele jogou com o melhor deck de Phoenix que ele tinha que é o deck cog para vocês verem como este deck é bom principalmente apesar de ser burguês contra... este deck é muito bom contra Phoenix e contra Dragão Negro então caras pedi um amigo meu para jogar aí de Phoenix porque o Cog não dá para jogar porque os caras dão todos desconexão vamos lá ver ele está com Phoenix rei de jogos vamos lá ver Vamos jogar aqui Vou fazer assim. Vou fazer assim, porque vou ter um turno, se atacasse ali ia destruir o campo, com o monstro dele, assim vai dar mais um turno, deixa-lhe uma taca, é isto mesmo. Pronto, finalmente, finalmente vou poder mostrar o como, finalmente, porra nossa, fiz uns 10 duelos ali no COG, fiz uns 10 duelos ali no COG. Tipo efeito, não é? Os monstros dele ficam em caveiras sem bala nenhum. Ó, topo do deck. Se fosse outro cara na rank, ele ia dar desconexão. Por isso é que teve que ser assim, teve que ser assim mesmo. Pronto, depois a Bruxa vai buscar o Atsíquico e vamos continuar a mandar monstros aqui, ó, para o topo do deck. Até que enfim, consegui, nossa, se fosse no rank, o Bladesan já tinha sido desconectado aqui. Já tinha dado aqui a desconexão. E agora, vamos lá ver. Ele agora, ó, vai comprar outro. Servo da caveira no próximo turno. E já está a ganho. Ah não, vai comprar outro servo da caveira agora. E ele já está mais que perdido, não é? Se fosse no rank, era a desconexão logo. Logo. Ainda bem que consegui gravar aqui o duel. Ainda bem que consegui gravar aqui o duel. Vamos ver. Depois, aqui, tem aqui o seu monstro mais forte, que fica em 2500. Acabei de o comprar. Vamos lá ver. O servo cá à beira e já está. Pronto, caras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.